Música Depois de duas horas de voo entre George e Durban, o Pan Rotas News chegou aqui na Endaba 2010. Muitos brasileiros estão circulando aqui pelos corredores do evento e vamos saber o que eles estão achando. Olá, Brasil! Olá! Bem no estande aqui da Aquilanga, uma operadora que tem um estande. Você trabalha aqui com destinos da África do Sul. Ao meu lado, Ricardo. Ricardo, queria saber de você como que está a procura do brasileiro com os produtos durante a Copa da África do Sul. Os produtos durante a Copa da África do Sul, principalmente, é conhecer um pouco mais a cidade do Cabo e fazer um safari. Agora, a Aquilanga não trabalha somente com produtos da África do Sul. Que outro destino você indicaria para o Brasil e você acha que vai ser importante para os próximos anos? Destinos mais importantes que estão sendo destacados para o ano que vem, em 2011, que vai ser realmente o grande ano da África do Sul dentro dos países sul-americanos, seria, logicamente, Moçambique, Namíbia e, lógico, as Cataratas de Vitória Fall na Zâmbia. Esses são os três maiores destinos logo após a África do Sul, até pela pouca distância que eles estão do país. Muito obrigado, então, Ricardo. Bom, agora a gente vai dar um giro pela feira e conferir quais as outras novidades que a Endaba está trazendo para a gente. O Endaba é a nossa grande oportunidade de fazer negócios. Nós estamos negociando para os próximos dois anos, 2011 e 2012, na verdade, com bloqueios dentro dos lodges. É uma excelente feira, a gente não poderia pedir melhor, todo mundo que interessa está aqui dentro. É, minha primeira vinda aqui para o Endaba neste ano, há três anos atrás, quatro anos atrás, perdão, já estivemos aqui através do Adriano Mellenberg, que é o nosso gerente geral. E essa é uma feira fantástica, para mim está sendo muito boa, a resposta está sendo muito legal, porque dentro daquilo que eu estava, a minha expectativa, realmente atendeu plenamente. Trabalharam, está bem organizada, parece uma daquelas feiras europeias, estão aprendendo. Hoje a África do Sul é o nosso segundo produto mais importante, né? E não só a África do Sul, mas a África em geral. O leste de África, Botsuana, Namíbia, são muito importantes também. A África representa 30%, mais ou menos, das nossas vendas, porque nós somos especializados em destinos exóticos, África, Oriente Médio e Ásia. Ela representa hoje, mais ou menos uns 20% só da minha área, que é Europa, África e Oriente Médio. Hoje ela representa praticamente quase 40% do nosso atoramento, e a tendência é realmente dar um crescimento aí muito grande. Mais ou menos noção de quanto? Dentro do produto África do Sul, eu estou estimando em torno de mais ou menos 60% de crescimento aí. Definitivamente, a Copa já vem nos ajudando a expor mais o destino. Mais de dois anos pra cá, experimentando um crescimento aí de cerca de 20% a 25% de aumento mês a mês, né? Agora com a Copa, o turista tradicional fugiu um pouco. Porque a Copa do Mundo é um absurdo de caro, agora todo mundo está esperando vender a África do Sul depois da Copa, ainda mais com toda a promoção na mídia, na televisão. E 2011, pode escrever, vai ser um ano para a África do Sul, que é o ano sempre após um grande evento. O Panrotas News especial sobre a Endaba 2010 fica por aqui. Mas se você é brasileiro e não conseguiu acompanhar essa edição, não se preocupe. A feira já confirmou que para os próximos cinco anos o evento acontecerá em Durban. As últimas edições do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.